Voltando ao sistema familiar, eu até vou deixar uma sugestão de um filme pra que vocês assistam. Vocês vão entender o quanto que a gente, sem conhecer pai, mãe, vó, vô, ou quem veio pra trás da gente, né? Quem veio antes da gente, sem a gente conhecer, a gente repete. Porque é uma célula de informação que é reproduzida, a gente é uma célula de informação, nosso DNA, né? Ele é 50% pai, 50% mãe, 50% de informação do pai e 50% de informação de mãe. Quando eu falo pai e mãe, não é apenas pai e mãe, é um sistema familiar inteiro. E aí vocês vão entender um pouquinho mais vendo o filme, quem não viu ainda. Viva a vida é uma festa. Esse filme é um exemplo de amor em desordem e quando resgatado, quando olhado, visto o que precisava ser visto, entendido alguns motivos da trama, vocês vão entender que tudo foi feito por amor. E aí é onde eles têm a oportunidade de trazer o amor em ordem. E é basicamente o que a gente vê dentro de um campo de constelação. Muitas coisas estão mal resolvidas, escondidas, estão debaixo do tapete porque todo mundo tem medo de olhar, porque vai doer, né? Vai mexer, dói, é desconfortável. Mas quando a gente traz e sente a energia do campo, a gente vê que foi o melhor que podia ser feito naquele momento. Eles fizeram o que tinha pra ser feito naquele momento. E que você entendendo isso e usando essa força deles pra fazer diferença, fazer diferente muda a sua vida.